Olá, começamos a semana com tudo por aqui, mais uma entrevista, mais um convidado, agora estamos recebendo o ex-gerente executivo do Sesc, Carlos Cremonini. Carlos, bem-vindo, prazer recebê-lo novamente em nosso estúdio. Oi Ana, boa tarde, boa tarde aí aos nossos telespectadores aí do O Presente, é um prazer estar aqui hoje. Carlos, estamos em clima de despedida, eu queria que você contasse pra gente, você deixou o Sesc agora há poucos dias e eu queria que você contasse pra gente como é que está esse processo, então, despedida da unidade depois de 4 anos de trabalho aqui na unidade de Marechal Cândido Rondon. É uma pena, mas foram 4 anos de um excessante trabalho aí, graças a Deus, foram 8 anos de empresa, eu fico contente de ter deixado aí, acredito que um pouco de saudade de algumas pessoas, estava comentando até com algumas pessoas que eu andei conversando desde a última quinta-feira, quando foi o meu último dia de trabalho, os vários contatos que eu já recebi, né, das pessoas falando, ah, que pena, ou então, pô, vamos lá, quem sabe a próxima, né, então, assim, eu fico contente e agradecido até pelo carinho de cada um, né, porque a gente vê que pelo menos, a gente acredita que algum trabalho diferente a gente fez, né. Carlos, você começou no Sesc ali em Paranavaí, fazendo um trabalho em todo o estado, foram 4 anos assim, e depois você veio pra Marechal e 4 anos aqui, é isso? Exato, eu entrei no Sesc em maio de 2015, através do Programa de Desenvolvimento de Futuras Lideranças, né, do Sesc, lá eu me desenvolvi como líder, né, e passei um tempo na unidade de Paranavaí e um período em outras unidades do Paraná, inclusive na administração regional, e em novembro de 2018 me foi oportunizado pra vir em Paranavaí, Chaco de Dom Rondon, pra assumir a unidade daqui, né, e desde então eu venho sendo gerente da unidade e diretor também escolar do Centro de Educação Infantil do Sesc, que tem aqui. Certo, Carlos, agora com esse desligamento, como é que fica? A unidade já está com um gerente interino, é isso? E em breve eles devem fazer uma nova nomeação? Isso, pelo que eu entendi, né, o Evandro chegou em Marechal, né, Evandro é colega meu, já antigo, um grande abraço até pro Evandro, né, parceirão, um cara muito bacana, ele, pelo que eu entendi, ele vai assumir a unidade aí, e depois de um certo tempo eles vão assumir, indicar um definitivo pra unidade, né, então a gente acredita que eles devem caminhar pra essa linha. Carlos, foram quatro anos de muito trabalho, até pelo fato do Sesc ser uma entidade muito envolvida com toda a sociedade de Marechal, né, em todo evento tem um dedinho do Sesc. Como é que foi aí? Faz um balanço dessa tua passagem enquanto, né, gerente dessa unidade que é tão participativa na comunidade rondonense. Na verdade, Ana, é difícil dizer, é um momento que poder nos deixar feliz, né, até comentei em outro meio de comunicação mais cedo, eu acredito que o principal legado que a gente deixa pra Marechal, Cândido Rondon, é o relacionamento com a comunidade. Tem uma coisa que eu sempre falava pra minha equipe, no tempo que eu era gerente, é de que não adianta nada a gente entregar produtos que a população não façam bem-estar pra comunidade, até porque o próprio lema, a própria missão do Sesc é trazer o bem-estar e qualidade de vida pra comunidade e pros trabalhadores do comércio. Então, eu sempre falava pro pessoal pra focar dessa forma. Então, tudo que for pra ser, pro bem-estar da comunidade, é pra fazer. Ah, meu Deus, é corrido? É. Mas deixar de atender a comunidade a gente não pode, porque afinal de contas a gente tá assírito diretamente nela. Então, se eu posso dizer uma coisa que eu acho que é um legado que a gente deixa aí pra comunidade, é que todos foram bem atendidos. A gente fez o melhor que a gente podia pra atender todo mundo, tá? Desde os nossos clientes, aos nossos fornecedores, aos nossos parceiros, né? A todas as pessoas que, de alguma forma, se relacionaram com o Sesc, né? Que a gente chama hoje na administração de stakeholders, né? A gente agradece do fundo do coração por terem nos abraçado, né? Eu fiz questão de me relacionar com todos esses nossos parceiros, porque a gente entende que o Sesc não é só cliente. O Sesc tá dentro de uma comunidade, né? A gente sabe que a gente precisa fazer a diferença de alguma forma. E eu sou uma pessoa que gosta muito de Marechal Cândido Rondon, né? Eu falo sempre pra todo mundo que eu fui muito bem acolhido quando eu cheguei, né? Eu fui muito bem tratado, eu fui muito bem recepcionado, e minha família se sentiu muito acolhida, né? Então, eu fiz de tudo pra que esse acolhimento fosse externado pra todos esses clientes, né? Que diga o nosso idoso de 80 a 90 anos de idade, que tem dificuldade de subir escada, né? Pra poder fazer uma atividade idosa. Usar a nossa criança de 3 anos de idade, na época quando eu era gerente, que era nosso aluno e às vezes passavam uma, duas, três, até quatro semanas aí se adaptando pra poder começar, que era a primeira semana de aula dela. Então, a gente faz, a gente fez, eu sempre fiz questão de que todos se sentissem bem dentro do Sesc de uma forma ou outra, né? E eu acredito que o meu legado é esse, que eu deixo pra comunidade aí no Sesc. É o bem-estar, né? As pessoas realmente se sentirem bem dentro do Sesc, né? Espero que eu tenha alcançado, pelo menos é o que eu espero. Eu acho que assim, uma marca sua, né? Que a gente pode dizer é relacionamento. Você sempre foi muito receptivo, né? Com a imprensa, eu digo a imprensa, mas o que a gente percebe também é com as outras entidades em termos de parceria e tudo mais, porque são muitos eventos na nossa comunidade. É uma marca positiva que você deixa, né, Carlos? A gente agradece, né? Na verdade, o que eu gosto de Marechal Cândido Rondon, que eu sempre externei pra todo mundo, é que Rondon é diferente de todas as cidades que eu já passei. Inclusive da minha cidade natal de Paranavéi, porque aqui a gente tudo faz... Ninguém faz nada sozinho aqui. Tudo é junto. A gente faz junto, vamos junto, vamos fazer junto. Que diga nosso October, que a gente tava contando mais cedo, né? Que é todas as entidades junto, que diga nosso Expo Rondon, que todo mundo junto. E todo mundo faz acontecer junto, né? Então, nessa vibe da comunidade de fazer junto, né? Por que não somar força sempre? E, Carlos, a gente, assim, a gente já, né, conversa há tanto tempo, enfim, em outras entrevistas, inclusive, você sempre externou esse sentimento por Marechal, né? Você vem de uma região bem diferente, né, Paranavaí, e você gosta muito de Marechal. Pretende ficar no município? Gostaria muito, Ana. Na verdade, assim, é o meu objetivo, né? Barriga vazia não para em pé, né, de qualquer forma. Então, eu espero, de coração, poder continuar em Marechal Cândido Rondon aí, encontrar uma oportunidade bacana, que eu possa continuar esse meu trabalho aí e continuar ajudando a população de Marechal e Cândido Rondon de alguma forma, que é a minha ideia, tá? O que eu quero mesmo, o que eu sempre falei para as pessoas é, assim, retribuir de alguma forma a comunidade por terem me recebido tão bem, né? Porque, assim, é difícil você hoje trazer sua família de outra cidade, né? Eu tenho dois filhos menores de idade, hoje tá com 17, outra com 10, mas pensa, quando a gente chegou, né, um tinha 13 e a outra tinha 6 anos de idade. Crianças pequenas, a esposa com uma carreira em Paranavaí, largou tudo e viemos embora. Aí chega aqui, né, a partir de muita luta, né, a gente conseguiu, os filhos se estabilizaram, a esposa, graças a Deus, trabalha numa excelente clínica hoje, a clínica Reuter, era gerente lá, um abraço aí para o Mark Pacassi, inclusive, né, são parceiraços, grandes amigos nossos hoje, inclusive, né, então a gente fica feliz de poder saber que depois de 4 anos eu me sinto muito mais rondonense, até, perdão, Paranavaí, tá, gente, é o meu cantinho do aconchego, a gente fala contigo em Paranavaí, a gente sente até saudade, mas, cara, eu me sinto tão bem em Rondon que eu já me sinto um rondonense, né, e eu realmente não gostaria de sair daqui, gostaria de continuar ajudando a população de alguma forma, ajudar a sempre melhorar alguma coisa, a estar junto, seja onde for, dando ideias, trazendo novidades, porque, assim, a gente precisa sempre pensar na população, né, pensar só em nós essas horas é muito egoísta, né, tem tantas pessoas por aí que, às vezes, a gente pode oportunizar, pode trazer coisa diferente, que diga a campanha do brinquedo agora no final do ano do Sesc, em parceria aí com o Rotary e Marechal e com o Jeep Clube, foi arrecado mais de 3 mil brinquedos, as entregas que foram feitas foram lindas, né, então saber que a gente pode oportunizar essas coisas pra população é legal, e eu sinceramente não gostaria de perder esse tipo de vínculo, né, seja no Sesc, seja no Rotary, que eu possa fazer, ou então em outra instituição que eu chegar a trabalhar em Rondon, eu quero continuar fazendo isso, entendeu, ajudar de alguma forma. Mas já tem alguma coisa em vista, Carlos, tem algum, alguma coisa no papel, por enquanto ainda, só contatos, só contatos? Não, 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 só, é tudo muito recente, né, Ana, então a gente tá nas conversas, eu tenho alguns, alguns contatos, enfim, né, e a gente tá no aguardo, vamos dizer assim, a gente tá no aguardo, tá na conversa, não só em Rondon, vou ser bem sincero, a gente tem, eu tenho algumas outras questões em vista, né, mas eu sinceramente, eu, meu pé tá, meu pé não, meus dois pés tá em Rondon, né, se alguém me puxar, vai ter que puxar pelos braços pra me arrancar fácil daqui, né, se não tiver outro jeito, eu vou, né, até porque, que nem eu falei, né, tenho família pra criar e tudo mais, né, mas a ideia é realmente se estabelecer em Marechocão de Rondon de vez e me tornar um rondonense de coração. Legal. Carlos, depois de quatro anos, enfim, a gente falou um pouco aqui, né, dessa agora essa transição tua, planos futuros e tudo mais, fique à vontade pra você fazer as considerações que você acha que, né, que ainda, de repente, a gente não comentou, né, fique à vontade. Na verdade, Ana, eu queria agradecer, agradecer a vocês aqui do Jornal Presente, agradecer ao seu Arno, né, pelas parcerias, né, a gente sempre foi parceira em evento também, né, que digo o dia das crianças, que a gente sempre tá junto, é, agradecer a todas as portas abertas pra mim, né, toda vez que a gente chegava com, com, com serviços e com as atividades do Sesc, as pessoas sempre abriram portas pra mim, então isso pra mim é muito importante, porque a partir dessa abertura de portas, eu criei vários vínculos, né, eu tenho muitos amigos aqui hoje que eu tô, eu, eu tenho certeza que vão, eu vou levar pra vida inteira, né, então eu agradeço de coração, agradeço ao Sesc por esses oito anos aí que eu passei com a empresa, é, foi graças a essa empresa aí que eu pude, assim, me desenvolver de uma forma hoje, onde eu tenho uma tranquilidade de vir conversar com você numa, numa boa, sabe, é, onde eu pude, é, gerenciar uma equipe maravilhosa, como a de Marechó, Cândido Rondon, e que vai ficar saudade, vai ficar saudade, né, que a gente pôde aí, que a gente pôde aí desenvolver tantos projetos legais, tantas coisas bacanas, né, então a gente fica com, vai ficar com saudade, vai ficar saudade, né, eu tenho certeza, né, mas eu gostaria de agradecer, agradecer a cada pessoa aí, né, que de uma forma ou de outra me ajudou nessa minha trajetória dentro do Sesc, aqui em Marechó, Cândido Rondon, é, agradecer aí ao, pra prefeitura municipal, ao prefeito Márcio, é, e a toda essa população maravilhosa aí, que me ajudou tanto, né, me abriu tantas portas, e foi tão parceiro, cara, que eu sempre falei, eu sempre agradeci, sempre que eu tive a oportunidade de realmente agradecer, porque toda coisa que a gente chegava na prefeita, ele falou assim, vamos, 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 então, cara, isso é muito bom, né, e é um agradecimento especial também, eu queria fazer ao Adhemar Baier, né, o Adhemar, a Adriana, né, o Gabriel, que inclusive ele é meu padrinho de Rotary, né, isso que é o legal, né, que a gente criou um vínculo tão forte que se lançou fora do Sesc, né, porque o Seu Adhemar, pra quem não sabe, ele é conselheira do Sesc, né, e presidente do Sinti Comaro e Marechó, Cândido Rondon, então foi através dele que eu conheci, comecei a conhecer toda a cidade que ele me apresentou, que ele que me apresentou o Rotary, que ele, que, então assim, a gente foi criando um vínculo e ele me ajudou muito nesse, nesse fortalecimento dentro de Marechó, Cândido Rondon, né, e um dos grandes motivos que eu quero ficar em Marechó, Cândido Rondon, exatamente por causa disso, porque a gente, eu me senti tão acolhido, né, que eu não quero sair daqui se tudo der certo. Que bacana, Carlos, é isso, né, toda trajetória tem um começo e enfim, né, enfim, são ciclos e a gente deseja você, né, que você continue agora, que comece um novo ciclo, né, e que tenha, assim, muito sucesso na nova caminhada, né, você é uma pessoa muito querida, muito interativa com a nossa comunidade, que dê tudo certo, é o que a gente deseja. Ah, eu agradeço, Ana, de coração, é, fica à disposição, tá, galera, se alguém precisar de alguma coisa de mim aí, da mesma forma que eu sempre falava, quem quiser, venha ao Sesc e converse comigo, hoje eu não posso mais falar isso, mas quem quiser ir precisar de mim pra alguma coisa, pô, tô à disposição, né, meu nome é Vamo, que nem dizem, né, minha esposa que fala, meu Deus, nunca vi, é igual o rosto de festa, sempre quer estar em algum lugar, eu falei sim, eu sempre quero ajudar de alguma forma, então as pessoas que quiserem, por favor, né, precisarem de ajuda, alguma coisa, podem me procurar, que se tiver no meu alcance, eu vou ajudar. Carlos, sucesso, um abraço pra você, obrigado a você que nos acompanha, obrigado pela companhia, até a próxima. O presente, você bem informado.